Música 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 O que é a gente? O que é a gente? Boa dia! Boa dia! Boa dia! Não? Não sei se veja a esta masina e a gente? Qual é a masina? Asas são as masinas? Estou... Estou... Apera a esta masina oposta Estou com o outro Estou com o outro Mas estou com o outro É a senão É a senão E a senão E a senão Você vai fazer a nossa masina E a sua cobrinha E a sua carinha? Sim Estou com a minha carinha Deveja a sua carinha Eles são tão regulados. Inspecção. Inspecção. Comprar bagagem. Comprar bagagem. Comprar. 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 Esquerda. Comprar. Aqui e tem. Isso é o que é o que está... Não 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 não, não é puz. É francês? Fale. Isso é algo que precisa usar. ir embora relógio aqui vovoo aqui 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 mas não é mais um tudo é indenso tudo é bem da-se-ma ueit deixa-se normal aqui é melhor, não é tão fluindo agora não é Não. Mas isso é? Boa! Isso é isso. Não é isso. Mas como é? Você vai lá por cima. Essa é de uma salta não. Não. Isso é uma tinta. Que é o colete. Não. Essa é isso. De onde você vai ver? E aí? De onde você vai ver? Eu me adem com a mão na mão. Eu já era pedido. Essa é a carta na mão. 5. 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 6. 5. 7. 9. Eu não conheço a cara. Estou na polícia. Eu não estou na polícia. Estou na polícia. Aí eu não conheço a cara. Estou na ver. Não. Onde? O que você está? Você pode ver? Não! A gente está fugindo de lágrimas E aí, olha-se a me cauda O que é que eu vou escutar? E aí, olha-se a me deslizou E aí, olha-se a me opress E aí, olha-se a me prindu el comigo Eu, olha-se a me fugiu Mas não é melhorar a máquina para fora. Sim, é normal. Eu não vou bater a máquina. Então, você vai gastando essa coisa. É o que significa que você não vai ajudar a gravar. Há há há. Ah, eu só estou ficando. Com um cara. Eu vou pegar um cara e vamos pegar a minha mão. E assim? O que eu não vou fazer? Eu não vou fazer um pouco. Eu não posso fazer um pouco de hoje. Eu não vou fazer um pouco. Eu espero que eu não vou fazer uma próxima vez. Oh oh! Ah, não, não. Não me parece muito mal. Eu... Oi. Que uma coisa estranha! Eu não se esqueça. Olá! Olá, o que é? Você viu por mim que eu estou achando? Mas eu estou achando! Hahahaha! Estou aqui! 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 Eu, por isso, estou aqui! Estamos botando dessa Black pronuncias! Mas vamos até o seu trabalho! E nadando! Vamos! Vamos! Ai! Vamos! Olha só Não acho mais prêmda São os pedidos, mas prêmios Não tem mais prêmios, nunca mais em casa Cuid immer Isarar no final Estar no final Olha para você Olha para quem Olha para você e se e se cegueu Olha para mim Eu não sei o que aconteceu Olha o quão eu Asta é o que eu vou mandar E aí? Tu a peido a peido? E assim, a peido? E aí? E aí? Agora, eu colaboro E aí? Eu não tenho que dizer A colaboração Olha, eu te escutei E se eschulei E se você não tem E o que você diz que você não tem E o que você não tem E aí, você está fazendo o que você está fazendo aqui? Você está assim, rapaz? Tu! Que escutinha! Quero que você está fazendo aqui! Quero que você está fazendo aqui! Eu não me prendi nada! Tudo bem, eu me ando! Até! Tudo bem! Eu não me prendi nada! Estou aqui! Tudo bem! Opa! Tá, olha a arte! E aí, olha! Você está fazendo aqui? Agora ele... Agora ele vai... Agora ele vai... Ok! Somos, não sei! Não é 씨, não sei! Kô! Eu preciso de isso! o que é preciso a mulher mandei preenem e até não eu estou feliz você vai estar todo eu não vou ter eu não tenho problema então você vai ter você tem que ir eu não tenho sim 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 não tem que ir eu vou 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 oi, sim tu prende-me ai, agora o faça tu não o faça, Michael tu és Michael aha e se se daca não me deu não não entriamos o telefone tu é o telefone não entriamos não entriamos vou ter efeito cê Deus disse vou te dar vizeless adora a gente não tem problemas não sim mas não tem problemas não tem problemas Aham? Aham. A 2ª da sala de rama. Aham, faz 4, daca vrei. Tu ești prenat. Aham. E tu mei não semejo. E eu mais escreviu nisso. Mais escreviu e 10, 20, daca vrei. Tu já não entendi, velho. Asta tu não entendi. Asta tu mei não entendi. Tu não entendi. Eu sã me explicá-te. Ce que explica-te? Tu mei não semejo nisso rato na vida. Vamos, vamos, vamos. Tu mei antes e se prende-me. Eu não fui na circo, eu não sei. Eu não entendi. Asta tu mei antes e te levou. Não sei, não sei, o que é acolo? Vrei se mei largamos? Liber. Eu aste 100 km. 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 Não sei se... Tu está ocupado. No Tennessee. Vai fazer a presa ou não. H warnings. Eu m'ed 애� auxiliares antes que eu tenho ocupado. Como você tem a presa? volkswagen polo das auto a musha sugerente coro che tu és verific skridos a rei yam plakat пока Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri